Você tá na menopausa mesmo. Cara, diz que não tá esse cara todo aqui, minha temperatura tá normal. Não tem nada normal pra você. Da cara até o... Ó. Nada é normal. Tá bom? Eu não tenho idade de ter menopausa. Ô, Brite, ela não tem idade mesmo de ter menopausa. Ai, tá vendo, Brite? Porque já passou da idade. Ah, brincadeira. Me urinei de gargalhar. Ah, palhaça. Eu não gosto de brincadeira. Olha aqui, eu estou com gravidez. É gravidez. Ô, mãe, seu útero, amor, já tá velho. Essa criança vai nascer debutando já. Se a criança vai nascer debutando, eu não sei, mas você vai se arrepender de ter nascido. Para aí, mãe! Ó, Rafa. Aê, graça. Muito obrigado. Que isso? Você sempre me recebendo com muito carinho e amor, né? É, isso daqui não era pra você, não. Mas serve. Olha aqui, tá com saudade de mim, por acaso? Ô, de mim? Ai! Ai, pô! Meu Deus, o que que é isso? Era isso aí que eu vim avisar, viu? Tá tendo invasão no morro. A ordem é pra ninguém sair de casa. Gente, então é por isso que o bar do canal não abriu. Exatamente. Caraca, logo, acho que eu ia comprar um pirurito. Ô, Pará, tu não tem um pirurito aí pra eu chupar, não? Ai, graças a Deus. Agora tu acha mesmo? Se tu vai pegar o do Pará, verás, pão de dimensinho, ó. Ai! Eu já passei ali aquilo ali, tirar carne de dente. É um palitinho. Muito, foi, Ari. Ih, ai! Meu Deus, tu dá honra. Meu Deus, vamos pra dentro, vamos. Que se é pra pegar um tiro, é melhor que tá dando no ar-condicionado. Vamos embora lá pra dentro. Tá. Vamos parar. Pará! Vem também. Tu vai ficar parado aí? Tu não tem medo de tiro, não? Tenho, mas tem coisas que me dão muito mais medo. Fui. Eu não entendi. A tua cara. Aleluia, humanidade. Aqui é só tiro, gente. Agora tiro mesmo é a foto que eu postei no meu Insta. Corre lá, curte, se possível, comente. Beijos. Ai, graças a Deus esse tiroteio parou, gente. Meu Deus! Tudo bom, querida? Tudo bom? Pra quem enfiar essa musampa na minha cara, Solana? Afeta. Pra mim isso é uma visão assustadora. Puta. Ai, meu Deus. Você tá louca. Pepecuda. Isso aqui pra mim é a visão do paraíso. Pra mim é a visão do inferno, Crescela. Tira, 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 tira. Ai, meu Deus. Tira, não abaixa. Baixa, tira, tira, tira. Protege. Olha só. Baixa, gente. Baixa. Calma, calma aí. Eu tô indo trabalhar, hein, Pepecuda. Ai, Pepecuda, nem esse tiroteio. Se eu for esperar o tiroteio parar no Rio de Janeiro, eu vou me aposentar, né, bro? Ai, amor, cuidado. Cuidado. Você tá sem telefone. Como é que eu botei a notícia de você? Vai sentir pulsar aí embaixo. Relaxa, relaxa. Que notícia ruim é Uber, ela sobe até a comunidade, tá? Ih, mãe, falar em Uber, ele já chegou até aqui. Opa. Palito. Cara alto. Caramba. Tudo bom, querido? Tudo bom? Pode ir embora que tá dando tiro, tá? Vai, querida. Vai, vai, vai. É por aqui, amor. Vai. Que louco. Tô abandonando, arrasando a minha libido. Coitado. Meu Deus, gente. Cheiro louco. Gente, que isso. Gente, pelo amor de Deus, gente, se protege. Olha, pelo amor de Deus, abre a janela que tá o calor da porra. Não, nem morta, mãe. Tá rolando uma invasão no morro, é pra ficar tudo fechado. Esqueceu, tá quebrado. Ai, caramba. Ai, caramba. Passou aqui, caramba. Ai, amor. Caramba. 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 Era uma rajada, meu Deus. Meu Deus, tá muito quente. Eu não tô aguentando, gente. Ai, sogrinha, tu sabe que na sua idade é normal sentir isso, né? Ah, é? E na tua idade é normal sentir isso. Ai, caramba. Vai, vai, vai. Mas calamiga. Que moça. Ah, porra. Não tá. Que moça.